Vamos agora tentar escutar o bancário António Grosso que nos liga de Lisboa. Bom dia. Viva, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Sobre a problemática do BES, eu gostaria de lembrar o seguinte. Têm sido colocados em prisão preventiva diversos criminosos, às vezes por pedofilia, às vezes por violência doméstica, mas a família Espírito Santo e os administradores do grupo Espírito Santo que roubam um banco, roubam a economia de um país, colocam em estado de choque milhares de trabalhadores do banco que estarão a passar uma das maiores aflições das suas vidas, obrigam o Estado a sacar quase 5 mil milhões de euros ao perímetro orçamental para viabilizar o novo banco e todos nós a pagar, mas ninguém está preso preventivamente. Num crime desta dimensão não há razões para prender preventivamente ninguém. Todos andam, incluindo os inquiridores parlamentares, e aí concordo perfeitamente com a primeira intervenção, a tapar o sol com a peneira. Enquanto o Ministério Público não ordenar a prisão e o Estado não confiscar os bens da família e do grupo Espírito Santo, não há justiça. Porque o Banco Mau tem ativos muito bons. Eles dividiram aquilo entre o Banco Mau e o Banco Mau, mas o Banco Mau é o que tem os ativos muito bons e ninguém vai lá confiscar os bens deles. Ainda no domingo passado, dia 9, a TV anunciou que centenas de milhões foram desviados para quatro offshores das Ilhas Britânicas por administradores do grupo Espírito Santo, por pessoas ligadas à família Espírito Santo. Conhecem-se os ordenantes dessas transferências, não ficam a ser beneficiários, mas estão presos os ordenantes ou estão a dar tempo para mandar mais dinheiro ainda para o estrangeiro. As instituições, inclusive o Parlamento, ficam a ver a banda passada, pura e simplesmente. É uma brincadeira as comissões de inquérito. Já começou a contagem decrescente para a prescrição deste enorme crime económico. E nós, contribuintes, mais os trabalhadores do Novo Banco, a pagá-las e as contas deles a engordar nos offshores. Enquanto bancário, estou sobretudo solidário com os trabalhadores do Novo Banco. Seria bom que os trabalhadores do Novo Banco realizassem um encontro nacional para decidir o seu futuro perante as ameaças que aí vêm de venda com despedimentos numerosos. É um escândalo de que ninguém está preso, os bens não são confiscados e permitem às claras que continuem a transferir o dinheiro para os offshores. Ninguém é detido, ninguém... É um escândalo, é um escândalo total. É a opinião de António Grosso, quem agradece a sua participação neste Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião com que expectativas encara esta Comissão Parlamentar de Inquérito ao Banco Espírito Santo. Que comportamento espera dos deputados?